Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Palos Onze, galera. E bem pessoal, eu estou aqui de volta, finalmente, depois de uma semana e sem vídeos, que é uma coisa muito estranha para o canal, já que eu geralmente posto 3 vídeos por semana ou mais, né pessoal. Então, eu estou meio longe aí, por causa que eu tive certas provas meio complicadas, então eu tive que dar uma certa estudada a mais, e não tive muito tempo para fazer os vídeos, pessoal. E nesse tempo que eu fiquei fora, lançou, pessoal, lançou o GTA V. Isso, cara, muito da hora esse jogo. Eu comprei sim ele, pessoal, eu tenho ele, eu não posso falar algumas coisas com vocês, mais pra frente talvez eu fale, vocês entenderão mais pra frente, nos próximos vídeos, que algumas coisas eu não posso falar, mas porém, galera, eu comprei o GTA V sim, e esse gameplay que vocês estão vendo é do GTA V. E uma coisa que eu vou jogando esse jogo, você já percebe de cara a cara, de cara a cara, meu Deus, você já percebe, logo que você pega um carro e começa a dirigir, é que a dirigibilidade do jogo está muito melhor. No GTA IV eu não cheguei a jogar muito, cara, por causa disso mesmo, que eu não curti muito a dirigibilidade dos carros. você andava, a câmera não acompanhava, cara, eu achava muito estranho, era muito, pra mim, escrota de, 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 esse negócio aí dos carros, pessoal. E no GTA San Andreas eu curti bastante sim a dirigibilidade, né, que foi antes do GTA IV, que no GTA IV eu acho que não foi tão boa, então eu vou preferir a jogar o San Andreas mesmo. E agora no GTA V nós estamos com o mapa do GTA San Andreas, só que muito maior, cara, vocês não tem noção, tá muito grande esse mapa, pra quem tem o jogo já percebeu que o mapa está enorme, é praticamente reconhecível, ele ficou muito mais moderno que o jogo, e outra coisa muito boa também, pessoal, é que tem muitos carros na rua, não é que nem no GTA San Andreas e no GTA IV, eu não sei, porque eu não joguei muito, que tinha muitos poucos modelos de carro, então você via 3, 4 carros igual, um do lado do outro às vezes na rua. No GTA V não, cara, você tem muito carro. E tem igual o GTA IV, você tem o seu celular, onde você pode fazer ligações e tals e tals, e pra quem comprou na pré-venda, você pode ligar e chamar um dirigível, galera, que isso é muito louco, infelizmente eu não possuo esse dirigível, mas se vocês virem, verem vídeos do Funk Black Cat, por exemplo, vocês irão ver esses dirigíveis, são muito loucos, pessoal. Eu ainda não cheguei a pilotar nenhum avião, mas pelo que eu vi em vídeos de outros canais, outros canais, está muito bom também, e na área 51A, que é aquela área que você entra, que já fica com 5 estrelas atrás de você, cara, tem um avião que é muito rápido lá, galera. Se você já foi, você sabe, eu só estou falando que vocês não têm noção, porque eu não peguei, né, então, fazer o quê? Mano, mas está muito bom esse jogo, pessoal. Eu curti demais, sinceramente, está muito bom, pelo menos até agora, né, eu não achei nenhum problema, assim, no jogo, e também tem a questão dos policiais, que para despistar está muito mais difícil do que antes, que antes era só você dar uma corridinha ali, você despistava eles, mas não, agora está bem tenso mesmo de você despistar, você tem que, às vezes, pegar rotas alternativas, como caminhos de terra no meio do mato, essas coisas, para poder despistar eles, por causa que só andando na estrada, bem tenso de despistar, ainda mais se você estiver com duas ou três estrelas. Se você estiver com cinco, então não se mata, velho, se mata que não dá. E uma coisa que ficou muito boa nesse jogo foi a tradução para o português, que esse jogo não foi traduzido, mas sim legendado, mas, porém, cara, eles usam até gírias do português, por exemplo, se você está escrevendo um e-mail, você escreve VC, do jogo está VC também, eles investiram muito nessa tradução, quando você morre está escrito se fodeu, fodeu. Eu acho que eu vou mostrar até uma cena nesse vídeo aí, não tenho certeza, não sei se o vídeo vai ficar grande ou não. Cara, está muito boa essa tradução. E o sistema de internet que tem dentro do seu celular também está muito bom. Eu acho que você não tem necessidade de ter acessado a Xbox Live ou alguma coisa para o nosso sistema de internet, cara, mas está muito bom. Você pode investir até na bolsa de valores, velho. O que é isso? Dentro do GTA você investe na bolsa de valores. Você pode jogar tênis, comprar carro, honestamente mesmo, pelo celular. Arranjar emprego. Muito louco. E nesse jogo você não é só um personagem, você fazendo as missões, você vai liberar quatro personagens. No momento eu só liberei os dois primeiros, que é o... Ah, eu não lembro o nome agora, cara. Mas eu liberei os dois primeiros e, mano, está muito louco. Se você não comprou ainda, recomendo você comprar esse jogo, que está muito bom. Eu pretendo fazer aí uma série, assim, mais uma para o canal, mas calma aí, galera, calma. Eu pretendo o Call of Ghost vai lançar, provavelmente eu vou ter muitas séries do Black Ops 2 ainda. Eu vou terminar mesmo com o Call of Ghost aí, daí eu vou misturar com o GTA V. Mas isso é uma bagunça, galera. Vocês vão entender e vocês vão ver lá pra frente, que eu tenho uns projetos bem legais pro canal. E, cara, está muito louco. Eu pretendo fazer algumas missões com vocês. E a missão que eu mais ralei até agora foi a última que eu fiz, cara. Que eu demorei um pouquinho pra passar, que é uma corrida que você tem que fazer. E o problema é que você tem que ganhar essa corrida, cara. Eu nunca fui muito bom em corrida. Eu sempre fico meio tenso, acaba batendo. E daí, chegando no final, nossa, vocês não tem noção. Eu sou muito ruim pra fazer corrida. Então, eu tive que jogar muitas vezes mesmo pra conseguir passar. Mas, cara, o jogo tá muito louco mesmo. Vocês não tem noção. Ou tem, né? Se você já tem o jogo, você sabe que... Você tem noção. Hum. É, então, né? E a realidade do jogo também está muito boa. Os gráficos... Principalmente os gráficos parecem ser bem real mesmo. E a realidade, quando você bate um carro, você vê um pedaço do carro voando, amassando. Cara, tá muito bom. Recomendo aí para todos. Mas, vamos parar de falar um pouquinho do jogo. Eu só queria avisar aí que eu voltei pro canal, pessoal. Desculpa a minha inatividade aí. Vou trazer alguns gameplays de GTA V para vocês. Então, é isso. Não esqueça de deixar seu like favorito. Joinha aí pra nós. E posta um comentário do que você tá achando do jogo, cara. Que, mano... Tá muito louco esse jogo. Tá muito louco. Se você não é novo no canal, se inscreva aí para não perder os próximos vídeos, galera. Então, é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Então, fiquem com Deus. Um abraço para todos. E até a próxima, galera. Fui! E até a próxima, galera.